Contos da Peppa Pig Vamos jogar! Hoje, a Peppa e a sua família vieram a um evento esportivo especial. Isso foi incrível! Minha bênção agora! Ah, eu acho que você é pequena demais pra experimentar essas rambas. Nossa! Nossa! Mas sou boa nisso! Olha! A Peppa é muito boa! Mas rampas grandes são muito mais difíceis do que parecem. Por que não procuramos uma coisa menor pra tentar por enquanto? Tudo bem. Eu voltarei, dona Rampa Grande. Quando eu for grande também. Há muitas coisas para experimentar no evento esportivo, incluindo uma piscina de ondas. Olá, dona coelha. O quê? Olá, Peppa. Isso é uma máquina de surfar. Você desliza de prancha sobre a água. Se conseguir equilibrar. Você quer tentar? Sim, por favor. Vamos, mamãe. Eu acho que eu vou também. Muito bem. Agora deslizem pela água. Lá vamos nós. Agora tentem se equilibrar. É mais fácil se deitarem. Estamos conseguindo, mamãe. Estamos... Podemos ir de novo? Com certeza. A Peppa e a mamãe Pig continuam surfando na piscina de ondas e elas desequilibram e caem. Mas depois de muito treino... Nossa, quanto equilíbrio, Peppa. Viva, mãe Pig. Nota 10 pelo seu esforço. Viva! O que é aquilo lá? Opa! Essa é a prancha mecânica. Você tem que ficar o máximo que puder enquanto gira e balança mecanicamente como... Como dizem mesmo? Isso mesmo, Papai Pig. Viva! Posso tentar, por favor? É claro. Pode subir. A prancha mecânica é muito banda. Preparar e... Vai! Se equilibra! Já sei! Vai ser mais fácil se eu deitar. Seis! Oito! Oito! Nove! E seis! É um novo recorte! A Peppa adora as brincadeiras do evento esportivo. E ela realmente adora brincar com eles do seu jeito especial. Hoje, a Peppa e a sua família estão no centro de escalada. É tudo tão alto, não é? Acho que eu vou com o George experimentar umas coisinhas mais simples. É! O papai tem medo de altura, dona Coelha. Ah, tudo bem. O mais importante é que ele se divirta. Mas não se preocupe. Esse cinto e o capacete irão mantê-lo em segurança. Acho que é a nossa vez, Peppa. Viva! Vamos, mamãe! O primeiro obstáculo no centro de escalada é um escorregador muito alto. Nossa! Esse é o maior escorrega de todos os tempos. Certo. Como chegamos ao topo, dona Coelha? É só vocês sentarem ali no fundo e segurarem aquela barra. Segure firme. Aí a barra vai puxar vocês pra cima. É só soltar quando quiserem escorregar. É... Só soltar? Isso! Divirtam-se! A Peppa e a mamãe Pig estão subindo cada vez mais alto. Elas chegaram no topo. Talvez se você for primeiro, mamãe. Poderíamos contar até três e depois irmos juntas? Tudo bem. Um, dois, três, foi! Ué! Papai, vem aqui. É tão divertido. Ah, não. Obrigado. Eu e George gostamos deste aqui, não é? O próximo obstáculo são as colunas balançantes. Vocês precisam ter bastante equilíbrio pra subir nas colunas sem cair. Mas se vocês caírem, essas cordas vão segurar vocês. Perfeitamente seguro. Isso aqui é bem complicado. Obrigado. Mamãe! Opa! Viva! Eu consegui! Muito bem, Peppa. O Papai Pig e o George estão se divertindo sozinhos, pulando nas colunas menores. Conseguimos! Finalmente, a Peppa e a mamãe Pig chegaram na corrida de escalada. A primeira pessoa a chegar ao topo da parede de escalada e tocar a campainha é a vencedora. Você está bem, Peppa? Eu acho que tenho medo de altura também, mamãe. Ah, está tudo bem. Podemos descer se você quiser. Ah, eu queria muito tocar a campainha lá no alto. Ah, Peppa. Deveria se sentir orgulhosa porque tentou. E você pode tentar novamente na próxima vez. Ah, você me venceu de novo, George. Peppa, por que você não vem e sobe com o George até a campainha? Já vou. Isso é muito divertido. E sem medo de altura. A Peppa adora o centro de escalada. Todos adoram o centro de escalada. Hoje, a Peppa e os seus amigos estão na piscina. Crianças, preparem-se. Todos para a piscina agora. O que é isso, Peppa? Ah, são meus óculos de mergulho. Eles me ajudam a ouvir debaixo d'água igual uma sereia. Tcharam! Nossa! Nossa! Você pode usá-los na nossa brincadeira de hoje. Chama-se Quá, Quá, Quá. Oh! Como é a brincadeira? Bom, uma criança vai ficar com o Flamingo. Oh! Zoe, você vai ficar com o Flamingo primeiro. Ei, eu tô com o Flamingo! E todas as outras crianças serão patos. Quá, Quá, Quá! É isso aí! Agora, todos os patos nadam em volta da piscina. E quando o Flamingo fizer Quá... Quá! Isso significa que ele está indo pegar um pato. Quá, Quá, Quá! Fica com o Flamingo na próxima rodada. Preparar já! Todos estão brincando de imitar patos. Quá, Quá, Quá! Quá, Quá! Mas agora o Flamingo da Zoe está vindo para pegá-los. Quá, Quá, Quá! Ei, peguei você, Gerald! Oh, não! Agora o Flamingo está com o Gerald Girafa. Quá, Quá, Quá! Quá, Quá, Quá! Quá, Quá! Onde estão vocês, patinhos? Quá, Quá! Oh, oh! Cheguei você! A Peppa e os seus amigos se divertem muito brincando de Quá, Quá, Quá! Quem está com o Flamingo? Quá, Quá! Quer dizer... Quá! Quá, Quá, Quá! É a sua vez de ficar com o Flamingo, Peppa! Quá, Quá! Quá, Quá! Quá, Quá! Dona Coelha, como sabemos quem ganha o jogo? Oh! Ah! Peguei você! Ah, agora é uma brincadeira chamada Gelatina no Tapete. Oh! Eu quero que todos subam. O último a cair na água será o vencedor. Todos sobem num grande tapete. Mas ele balança demais. Até parece uma... Gelatina no tapete, gelatina no tapete. Balança pra lá, balança pra cá. Ah, todos caíram. Bom, e isso quer dizer que todo mundo ganhou. Todos adoram brincar na piscina. E todos adoram ganhar juntos. Hoje, o George e o Papai Pig estão no supermercado. Ah! Que divertida essa excursão extraterrestre ao vácuo do espaço. Onde está a Mamãe Pig? Ela deveria ter ido nos buscar de carro. Bem, enquanto esperamos, você bem que podia dar um passeio no foguete. Zum! E eu vou ligar pra ela. A Peppa e a Mamãe Pig estão a caminho do supermercado. Mas elas estão presas no trânsito. Pare! Vai! Pare! Isso é incrível! Olá, Papai Pig! Estamos a caminho. É que... É que tem uma obra de nada na estrada. É! Vamos lá. Vamos brincar mais enquanto esperamos. O George está gostando do sapo saltitante. E a Peppa está curtindo o carro saltitante. O trajeto do carro dá voltas e mais voltas. Vai pra cima, vai pra baixo. É isso aí! Até que finalmente... Conseguimos! Viva! Finalmente! Olá, Papai! Olá, George! Olá! Ufa! Desculpa o atraso. Tudo bem. O George se divertiu muito chacoalhando, saltando e girando em todos esses brinquedos. Mas agora é hora de ir, George. Ah, não. O George não quer ir. Ele está se divertindo muito nos brinquedos. Não se preocupe, George. O carro é tão divertido quanto esses brinquedos. Está girando... Pulando... E chacoalhando! O George adora voltar do supermercado pra casa. Todos adoram voltar do supermercado pra casa. Hoje, a Peppa e o George estão brincando de escorregar. O que estão fazendo? Estamos escorregando, papai! Ui! Mas não está deslizando muito bem. Ah, quando eu era pequeno, eu fiz um escorregador imenso na colina em frente à nossa casa. Foi o dia de escorregar. Estou passando. Estou atrasada pra reunião de mães do Corpo de Bombeiros. Mamãe, mamãe! O papai vai fazer um escorregador grandão na colina. Bem, não. Eu só disse que... Boa ideia. Preciso ir. Vou com vocês. Vamos escorregar, então. Viva! A Peppa, o papai e o George estão usando lonas para fazer o escorregador. Mas não está deslizando. Ahá! Porque precisamos acrescentar detergente... E água! Tcharam! Agora deve funcionar. O detergente e a água deixaram a lona muito escorregadinha. Oh! Exatamente como eu lembrava. Vamos de novo! Todos se divertem muito no escorregador. Eu ainda levo, Gê. Segura firme, Ted! É! E até escorregam juntos. Mas agora a colina está tão escorregadia que ninguém consegue voltar lá pra cima. Oh, essa não. A mamãe Pig voltou da reunião das mães bem a tempo. Obrigada pela carona, meninas. Socorro! Aqui embaixo! O que vocês estão fazendo aí embaixo? Estamos presos! Estão pregos? Não! O que aconteceu? Algo sobre pregos. Estamos presos! Parece que estão presos. Presos? Certo! Hora do resgate! Agarrem na mangueira! Ah! Ah! Obrigado! Sem problema. É pra isso que estamos aqui. Agora desligamos isso. Opa! Ah! Estamos presos de novo! Todos adoraram o escorregador. Especialmente quando ele tem uma grande poça de lama no final. Hoje, a Peppa e a Mamãe Pig estão brincando no carrinho Bate-Bate na Cidade Batata. Você não me alcança, Rebeca! Ah, eu alcanço sim! Vem, Peppa! Encontramos um brinquedo novinho! É um brinquedo que mergulha! Ficamos encharcados! Adoro brinquedos que mergulham! Mergulho? A Mamãe Pig não tem certeza se também adora brinquedos que mergulham! Por que não procuramos um brinquedo em que não precisamos mergulhar? Como... este banco! Que divertido! Podemos brincar aí depois, não é? Vem, Mamãe! Eles chegaram à nova montanha russa atlática! As Cataratas de Aipo! Oh, isso respinga demais! Respinga muito, muito! Que bom, que bom! Adultos na frente, por favor! Então você, Mamãe Pig, fique bem aqui! Ah, certo! Ah, tudo bem! Aproveitem! Aproveitem! Até que é bonito! A canoa de Aipo está subindo muito! Chuá, chuá, chuá! Vamos mergulhar! Ai, nem todo mundo gosta de mergulhar! Vocês vão querer um mergulhinho, um mergulho ou um mergulhão? Um mergulhão, por favor! Combinado! Preparados? Sim! Sim! Não! Cinco contra um! Lá vai! A canoa de Aipo é muito rápida! E faz uma molhadeira! Prontinho! Bem sequinho! Ah, não! De novo não! Eba! Foi maravilhoso! Ficamos muito, muito encharcados! Mamãe? O que você está fazendo? A descida foi... Incrível! Eu quero ir de novo! A mamãe Pig adorou a montanha-russa aquática! A turma toda está se divertindo! Tchau, dona coelha! Mais cuidado com os buracos da próxima vez! Certo, quem é o próximo? Hoje, a Peppa ou o George e a mamãe Pig estão visitando a oficina! Nosso carro está quebrado, senhor touro! Podemos ter um novo, por favor? Ou talvez o senhor possa tentar consertar? Claro, sente-se na sala de espera! Vou consertar em pouquíssimo tempo! Há muitos brinquedos na sala de espera! Olha, George! Parece muito com a oficina do vovô cão! Tem alguma coisa atrás da porta azul? É o carro azul! Opa! Estacione ali, por favor! Te atendo num instante! Há um caminhão amarelo atrás da porta amarela! E uma moto vermelha atrás da porta vermelha! Estacione ali! Te atendo num instante! Uh! Um carro esportivo verde! Uau! É! É! A oficina de brinquedos está ficando muito movimentada! E a oficina de verdade também! Oh! Este caminhão amarelo precisa de conserto! Essa moto precisa de uma lavagem! Vamos estacionar o carro vermelho lá em cima! Bibi! Essa não! O carro vermelho está preso entre os outros carros! É como um quebra-cabeças de carros! Vamos mover os carros para abrir espaço! Agora podemos levar o carro vermelho para cima! Viva! Seu carro está pronto! Oh! Mas já? Viva! Aqui está novinho em folha! Obrigada! Mas como vamos poder sair? O carro da família Pig está preso entre os outros carros! Oh! Parece até um quebra-cabeças! É igual a oficina de brinquedos! Vamos mover o carro verde e o carro azul! Hum! Boa ideia, Peppa! A Peppa e o George estão dizendo ao Sr. Touro e ao Cococão quais carros mover! Igual na oficina de brinquedos! O caminhão tem que ir para frente! É! E a moto tem que ir para trás! Agora a mamãe Pig pode sair com o carro! Viva! Viva! Ai, passamos por um outro buraco! Mas o ônibus da festa quebrou! E o carro está bloqueado novamente! Ah, não! E agora como nós vamos sair? Vrum, vrum! Um caminhão de reboque! Boa ideia, George! Mas o que acha de usar um de verdade? Oh! 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 Viva! Viva! Obrigada! De nada! E agora? Como vamos lá pra... A Peppa e o George adoram resolver quebra-cabeças de carros! Oh! Oh! Cuidado! Oh! Hoje, a Peppa e seus amigos estão no parque aquático! Olá, pessoal! Olá, Dona Coelha! Antes de irem nadar, eu tenho algumas regras importantes pra passar pra vocês! A Dona Coelha está falando para todos eles como devem se comportar na piscina! A primeira regra é proibido respingar! Sem respingar, Sr. Touro! Opa! Desculpa, Peppa! Desculpa, Dona Coelha! Sem problema, Sr. Touro! A segunda regra é proibido correr! Sr. Touro Bobinho, é proibido correr! Desculpa de novo! O Sr. Touro não conhece nenhuma das regras! E a última regra é... Todos vocês devem se divertir bastante! Opa! Divirta-se muito, Sr. Touro! Pode deixar, Peppa! Espero que vocês aproveitem a piscina! O que vamos fazer primeiro? Vamos escorregar no toboágua! Viva! Todos estão muito animados para escorregar no toboágua! Olá de novo! Quem gostaria de ir no toboágua? Eu! Vocês estão com sorte! Tenho toboágua para cada um de vocês! Vamos apostar corrida! Boa ideia! Eu trouxe até a minha bandeira! Em seus lugares... Preparar... Vão! E Demicão está na liderança! Seguido por Peppa! Geraldo Girapa e Suzy Ovelha chegando logo atrás! Estão incrívelmente perto! A corrida de toboágua é a melhor de todas! Olá, vovó! Olá, Sr. Touro! Eles estão quase na linha de chegada! Estão lado a lado! Quem chegará primeiro? Será? E o do empate! Todos chegaram juntos! A Peppa e seus amigos adoraram o toboágua! Mas eles esqueceram da primeira regra do parque aquático! É proibido respingar! Mamãe, eu preciso muito fazer xixi! Mamãe, está quase saindo! Aham! Não se preocupe, Peppa! Tem um banheiro bem aqui! Hoje, a Peppa realmente precisa do banheiro! E este é um banheiro muito sofisticado! Onde está o vaso sanitário? Oh, Peppa, está... Eu não sei onde está, Peppa! Está aqui! Você precisa usar o banheiro, George? Não! Prontinho! Agora vou lavar as mãos... Bem direitinho! Agora, onde está o botão de descarga? Talvez seja esse aqui! A Peppa ligou o secador de mãos para a irmã! Opa! Talvez seja esse aqui! Ou talvez seja esse outro! A descarga deve ser esse botão aqui! Tudo resolvido! E você, George? Não precisa mesmo usar o banheiro antes de irmos embora? Não! Ótimo! Então vamos! Mas mamãe, está muito bagunçada aqui! Não se preocupe! Este banheiro é muito sofisticado! Tudo o que precisamos fazer, então, é sair! E como um passe de mágica... Tcharam! O banheiro super sofisticado se limpa sozinho! Esse banheiro é incrível! A Peppa e a sua família estão a caminho de casa! Mas o George está muito apertado! Não é um problema, George! Precisa ir ao banheiro? Mas nós acabamos de sair do banheiro! Tudo bem! Vamos voltar! Não pode ser! Espero que você aguente, George! O George está desesperado para usar o banheiro super sofisticado! Todos estão desesperados para usar o banheiro super sofisticado! Hoje, a Peppa e a sua família estão no museu aprendendo sobre dinossauros! Desculpem! Eu não tive a intenção de assustar vocês! É assim que os dinossauros diziam oi! E aí, vocês gostariam de conhecer um dinossauro de verdade? Nossa sala de viagem no tempo nos leva de volta ao passado! Assim, nós podemos conhecer os dinossauros! Dinossauro! 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 Muito bem! Precisamos ter certeza de que viajaremos no tempo com segurança, tá bem? Portanto, mãos e pés para dentro da máquina o tempo todo! Opa! Se vocês quiserem ver mais de perto, é só vocês usarem aquele binóculo especial! E não importa o que aconteça, por favor, não pisem numa borboleta! Por que alguém iria querer pisar numa borboleta, Dona Coelha? Você pode ficar surpresa, Peppa! E então, vamos lá? A máquina do tempo da Dona Coelha estava vindo todo de volta à época em que os dinossauros estavam vivos há muito, muito tempo atrás! Acho que é o suficiente! Funcionou! Mas é claro que sim! Há muito para ver na selva de dinossauros! Ele é um vulcão! Uau! Um dos peterodáticos voadores! É tão lindo! Mas só há uma coisa que o George realmente quer ver! Dinossauro! Dinossauro! Ah, ele já vem! Mas lembre-se, os dinossauros de verdade eram pouco maiores do que esse, George! E falando em dinossauro... Essa não! O dinossauro é um pouco mais assustador do que o George esperava! Só um momento! Desculpe, George! Meu amigo dinossauro não queria ser assustador! É assim que os dinossauros dizem oi! Você lembra? Talvez devêssemos rugir de volta e dizer olá também! Então ele saberá que somos amigos! E o bom da viagem no tempo é que todos nós podemos tentar novamente! Pronto para tentar novamente, George? Então lá vamos nós! Preparado, George? Um, dois, três... Você conseguiu, George! O George está muito feliz porque a Peppa o ajudou a se sentir corajoso! Você gostaria de tentar de novo? Tudo bem, então! E o George está muito feliz porque ele comeceu um dinossauro! Hoje, a Peppa e os seus amigos estão na fábrica de pasta de dente! E é assim que a pasta de dente é feita! Vocês entenderam? Ah! Não, eu não acho que eu não sei! Tudo bem! O mais importante é saber como escovar os dentes! Me sigam! Viva! Uma fábrica tem brincadeiras divertidas para ensinar a todos como escovar os dentes! É só mover a pasta de dente e apertar o botão para espremer somente a quantidade certa! E qual é a quantidade certa? Apenas um pouquinho! Muito bem! Vamos seguir, então? Uma quantidade sensacional de pasta de dente! Bom trabalho! A Peppa é muito boa nessa brincadeira, mas o George está um pouco confuso! Não é assim, George! Vou ajudar você! É na escova de dente de brinquedo e não na sua boca! Vocês mandaram muito bem, crianças! Por aqui! Em seguida, escovamos os dentes para deixá-los bonitos e brilhantes! Cuidado com os restinhos de comida! Esfrega, esfrega, esfrega e pronto! Tá ótimo! Vamos lá? A Peppa é boa nessa brincadeira, mas o George está confuso novamente! Não, George! Você tem que escovar os dentes de brinquedo e não os seus dentes! Assim! Bom trabalho! Esses dentes estão perfeitamente empregados! Falta só mais uma etapa! Precisamos enxaguar a escova de dentes com água! Assim! Pum! 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 Preparar? Apontar! Pum! Todos gostam muito dessa brincadeira, mas o George está tentando jogar algo em si mesmo. Aponte para cá, George, para a escova de dentes. O que foi, George? Você quer escovar os seus dentes? No final das contas, o George não estava confuso. Ele só queria escovar os dentes. Tudo bem, George. Em breve, ganharemos saquinhos de brinde com escova e pasta de dente e todo tipo de coisa, não é, Dona Coelha? Ah, sim, saquinhos de brinde, é claro. Bom, me deem só um segundo. Um segundinho só. Aqui está. Obrigada! Obrigada! Muito obrigada, Dona Coelha! Lembre-se, George, é só um pouquinho. Depois você escova e enxaga. O George adora escovar os dentes. Todos adoram escovar os dentes. Hoje, a Peppa está brincando de cientista. Bem-vindos ao Museu de Ciências. Ah, a Peppa e os seus amigos estão no Museu de Ciências com a Dona Coelho. Eu preciso da ajuda de vocês para resolver alguns desafios científicos muito complicados. Primeiro, temos que descobrir a melhor forma de fazer uma ponte para esse carrinho usando apenas aqueles materiais. O que é isso? Nossa, é tanta coisa! Olha, palitos! Vou construir uma ponte mais rápido. Talvez a gente precise usar uma coisa mais forte. Já sei! Acho que a gente precisa de algo mais leve que não afunda na água. Vamos tentar com isso. A Peppa está experimentando uma espuma bem macia para sua ponte. A espuma é leve o suficiente para flutuar e forte o suficiente para segurar o carro. Eureka! O que é uma Eureka? Dona Coelho? É que nós cientistas dizemos Eureka quando fazemos uma descoberta muito importante. Venham comigo! O próximo desafio científico é sobre as cores. Agora vamos tentar descobrir como podemos deixar a Madame Gazela verde. Eureka! Peppa! Você ficou azul! Opa! Temos que encontrar um círculo verde e ver como fica! Mas não tem nenhum círculo verde. Mas amarelo com azul faz verde! É isso aí. Podemos misturar as cores para criar novas cores. A Peppa e os seus amigos estão prontos para o último desafio científico. Podemos descer no escorrega, Dona Coelho? Claro. Nós temos que descobrir qual é o escorrega mais rápido. Então formem duplas, pessoal. A Peppa e os seus amigos pegam um sapo e escolhem onde escorregar. Preparar? O escorrega de grama é muito áspero para ir rápido. E o de tecido é ainda pior. E mais lento. Mas o escorrega de plástico é super suave. Então é muito rápido. Fantástico! Vocês desvendaram todos os desafios científicos. Isso se chama descoberta científica. E o que dizemos quando descobrimos alguma coisa importante? Eureka! Madame Gazela, como vamos sair daqui? Todos adoram brincar de cientistas. Hoje, a Peppa e os seus amigos estão visitando uma fábrica de chocolate. Posso experimentar um pouco de chocolate, Dona Coelha? Pode sim, Peppa. Mas antes temos que fazer o chocolate. A Peppa está muito animada para fazer chocolate. Como se faz, Dona Coelha? Com essa máquina aqui. Olá, máquina. Você pode me fazer um pouco de chocolate, por favor? Obrigada, máquina. Oba! Agora posso experimentar um pouco, por favor? Não, ainda não, Peppa. Precisamos decorá-lo primeiro. Me sigam. E... Todos estão muito animados para decorar o chocolate também. Cada um de vocês pode decorar uma barra de chocolate. Parece uma bolsa de lama. Sim, mas não pule nela, Peppa. E vocês podem adicionar qualquer item de decoração que esteja nas mesas, desde que seja gostoso. A minha barra de chocolate tem uma cenoura. Que delícia! A minha barra de chocolate tem queijo. Ah, muito bom! E a minha barra de chocolate tem espaguete. Oi? Eu vou usar o espaguete sabor morango. Ufa! Que delícia! Posso experimentar um pouco de chocolate agora, Dona Coelha? Só um instante, Peppa. O chocolate precisa esfriar primeiro na geladeira. A geladeira está muito fria. E faz com que o chocolate líquido endureça e se transforme em barras. E... pronto! Viva! Podemos, por favor, experimentar o chocolate agora, Dona Coelha? Não ainda, Peppa. Oh, espera! Sim, vocês podem! Viva! Que... delícia! É muito delicioso! Squeak! Tem alguma coisa errada, Peppa? Não. É que eu gostava mais quando o chocolate estava mole como uma poça de lama. Que sorte, então. Eu tenho mais um presente para todos vocês. É muito... Na fonte de chocolate! Parece uma poça gigante de lama de chocolate! E frutas saudáveis para mergulhar no chocolate. Obrigada, Dona Coelha! Viva! A Peppa adora forças de lama, principalmente quando são feitas de chocolate. Sejam todos bem-vindos ao barco regador de flores! Hoje, a Peppa e a sua família vão fazer um passeio novo no parque aquático. Este barco irá levá-los através de um lindo jardim. E é trabalho de vocês regar todas as flores. Nossa! Regar com o quê, Dona Coelha? Com isso! Eu gostaria que nossos regadores fizessem isso. Eu posso sentar, por favor, mamãe? É claro! Divirtam-se! Tranquilidade! A Peppa e o George devem usar os seus regadores para regar o máximo de flores que conseguirem. Eu ajudo você, George! Isso é muito difícil! Lá tem uma! Preparar? Apontar? Oba! Nossa! Muito bem, George! O George regou uma flor em sua primeira tentativa. Está ficando mais difícil! Não se preocupe se não conseguir, George! A Peppa está achando essa brincadeira bastante difícil. Se precisar de alguma ajuda, me fala! George! O que houve? Está tudo bem, Peppa? O George está acertando todas as flores! E eu, não! Eu sei que é difícil. Mas tudo bem se o George for melhor que você em algumas coisas. Eu sou a mais velha! Bom, eu sou bem mais velho que você, Peppa. Mas você é muito mais rápida que eu. E muito mais cosquenta! As vezes não se trata de ser mais velho, e sim de fazer juntos. E quando nós tentarmos juntos, você vai sentir ainda mais cócegas! Tudo bem! O George achou isso muito assustador. Está tudo bem, George! É só brincadeira! É só brincadeira! Já chega, Flo! Você não está sendo muito legal com o meu irmãozinho! Eu consegui! Vamos, George! Nós temos que fazer juntos! Você é tão bom nisso! Estamos conseguindo! Muito bem, Peppa e George! A Peppa e o George regaram todas as flores. Eles adoraram o passeio no regador. Vocês dois formam uma ótima equipe! Dona Coelha, espera! Temos mais cartas! Hoje, a Peppa e o George estão brincando de carteiros. Eles têm algumas cartas muito especiais para enviar. Olá! Essas cartas são para eu entregar? Sim, por favor! São cartas especiais para a mamãe Pig e o papai Pig. A Peppa e o George até fizeram seus próprios selos. Nossa! Vocês chegaram bem a tempo para a coleta de hoje. Vão em frente! Coloquem na caixa de correio. Viva! Agora eu posso levá-las para serem entregues com todas as outras cartas. São muitas cartas para eu entregar sozinha. Vocês gostariam de me ajudar? Nós podemos! Eu não vejo porquê. Já estão até vestidos para isso. Viva! A Peppa e o George estão animados para serem carteiros de verdade, igual a Dona Coelha. Agora nós vamos para o cinto de triagem. É aqui que selecionamos cada carta para sabermos para onde levá-la. Nossa! São tantas cartas! Sim! É por isso que temos máquinas inteligentes como esta para nos ajudar. Dinoshauro! Esses são os selos especiais que a Peppa e o George fizeram para as suas cartas especiais, Senhor Zebra. Eles precisam de uma entrega super, hiper rápida. Temos uma entrega urgente, pessoal! Código rosa! Atenção! Todos estão preparando as cartas da Peppa e do George para serem entregues o mais rápido possível. Vamos lá? Temos algumas paradas para fazer primeiro. Opa! Vamos! A Peppa e o George se divertem muito entregando cartas com a Dona Coelha. Algumas das caixas de correio são bastante altas e algumas têm formatos engraçados. Mas cada carta chega onde precisa chegar. Até que restam apenas duas cartas. É o correio! Eu atendo! Olha, esses carteiros me parecem familiares. São a Peppa e o George! Eles me ajudaram a entregar muitas cartas durante o dia. Nós trouxemos cartas muito especiais com selos muito especiais. Que lindos! Isso é especial! A Peppa e o George adoram ser carteiros. E a mamãe e o papai Pig adoraram suas cartas e selos especiais. Entrega para a mamãe Pig. Hoje, a mamãe Pig recebeu uma encomenda. Obrigada, Dona Coelha. Eu sei exatamente o que é isso. A Peppa e o George vão adorar. A mamãe Pig encomendou uma máquina de fazer picolé. Parece um cinguim, mamãe! Pensei em usar todas as frutas do jardim do vovô Pig para fazer muitos picolés saudáveis e muito saborosos. Que linda! Que legal! Olá, Sr. Pinguim! Como o senhor funciona? Eu me lembro! Eu tive um quando tinha a sua idade. Nós temos que... É só... A mamãe Pig não se lembra como o pinguim que faz picolés funciona. Talvez seja melhor nós lermos as instruções. É, precisamos de gelo para fazer os picolés. O gelo vai aqui e nós giramos esta manivela. Está misturando tudo! Agora levantamos a mesa. O gelo está todo mole. Agora adicionamos a fruta. Framboesa, a minha favorita. Agora, colocamos a mistura de gelo de framboesa nessas formas. O George está com os palitos de flor e nós usaremos os palitos para segurá-la. Muito bem, George! E agora, só precisamos esperar congelar. Vamos fazer mais picolés enquanto esperamos. É! Mirtilo! A minha outra favorita. Eu gostaria de kiwi, por favor. E banana! A Peppa e a sua família passam o dia todo fazendo muitos picolés de frutos. E se divertindo muito fazendo isso. Mas por fim... Ah, não! Acabaram as frutas! O que nós vamos fazer? Toc, toc! Não acho que precisem de mais frutas do meu jardim por alguma razão saudável e saborosa, não é? Oba! Mais picolé! Ah, eu receio que nós não vamos poder mais fazer picolés, crianças. Por que não? Por quê? Temos que abrir espaço no congelador, comendo esses primeiro. Viva! 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 A Peppa adora fazer picolés, especialmente os picolés saborosos de frutas. Viva! 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 A Peppa e a sua família vão almoçar numa lanchonete. Por favor! Peppa, nesta lanchonete não fazemos pedidos no balcão. Nós fazemos pedidos nestas telas especiais. Ah! Desculpa! Por que você não tenta pedir um sanduíche, Peppa? Uh! Você pode escolher diferentes acompanhamentos para sua baguete, clicando nas imagens. Estou com muita fome. Eu quero uma baguete bem grande e comprida. Por favor! Alface, tomate e muito queijo! A Peppa está adicionando muito queijo. E seu sanduíche está ficando cada vez maior. Eu sei que você está com fome, Peppa. Mas eu estou achando que tem queijo demais aí. Ah! Está bem. Agora pressione o botão de enviar para que o chefe possa preparar. Os chefes receberam o pedido de Peppa feito no totem e estão se esforçando para prepará-lo. Parece tão gostoso e tão cheio de queijo. Agora é a vez do George escolher o sanduíche. Olha, o sanduíche infantil vem com uma surpresa especial. Surpresa! O George mal pode esperar por sua surpresa especial. Agora é a vez da mamãe Pig fazer o pedido. Eu vou pedir o meu favorito. Tomate e cogumelo com cebola em conserva, duas fatias de queijo, azeitona, pimentão vermelho e sem pepino na maquete integral com sementes de papula. Você disse pepino? Surpresa! 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 George, não! Eu acho que é sempre bom experimentar coisas novas. A Peppa e o George estão curtindo seu almoço enquanto esperam com o sanduíche super especial da mamãe. Tem bastante queijo. Um quinho, chão! Surpresa! O sanduíche da mamãe Pig está sendo preparado. É um pouco maior do que ela esperava. Está pronto, mamãe! Oh! Como é... grande! Acho que não consigo comer tudo isso sozinha. Vocês querem um pedaço? Ele é um pouco picante. Mas é muito saboroso. Acho que tem um novo favorito. Todos adoram seus sanduíches, mesmo que não sejam exatamente o que pediram. Hoje, a mamãe Pig trouxe a Peppa e o George para uma visita especial à loja de brinquedos. Olá! Eu estou procurando uma mamãe e dois filhinhos para ganharem um presente especial. Vocês viram eles? Somos nós! É mesmo? O que vocês estão esperando? Vamos lá? Viva! Aqui é o lugar onde vocês podem criar o seu próprio brinquedo especial. Uau! É só tocar na tela para escolher. As opções são um robô, uma princesa, um monstro engraçado ou um... Dinoxauro! Eu não sabia que você gostava tanto de dinossauros. Dinoxauro! 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 O George adora dinossauros. São seus animais favoritos. Então já sabemos o que ele vai fazer. Divirtam-se! Uh! Boa escolha! Adorei! Uma astronauta! Um monstro! Uma super heroína! A Peppa e o George adoram fazer seus próprios brinquedos e cada um gosta de coisas diferentes. O meu é um robô! Dinoxauro! Uau! Fantástico! E com um pouco de magia da nossa loja... A máquina fará os seus brinquedos. Eba! Agora precisam escolher uma roupa nova para os seus brinquedos. Há tantas opções diferentes, mas a Peppa e o George já escolheram os modelos perfeitos para os seus brinquedos novos. Viva! Perfeito! E lá vai! Ah, puxa! A máquina de brinquedos colocou as roupas erradas nos brinquedos. A máquina confundiu as roupas deles. Oh, é mesmo! Mas eu acho que ficaram divertidos assim. E muito criativos. Voar é bom! Espera a gente, Peppa! Ui! Uau! O que se faz nessa sala? Essa é a nossa nova máquina especial de brinquedos. Fique bem aí no meio, Peppa! O que ela está fazendo? Fique parada! O que foi isso? Oh! Tcharam! A máquina fez um brinquedo que é idêntico à Peppa. Olha, George! Estou pequenininha! É! Oh! E você também! A Peppa e o George adoram fazer brinquedos na loja de brinquedos. Mas o George também adora ser um brinquedo. Já volto, mamãe! Tchau! O Papai Pig tem que pegar um documento no trabalho. Então a Peppa e o George vão com ele ao escritório. Opa! O George gosta muito dos botões do elevador. Uau! Minha nossa! O George apertou tantos botões que o elevador quebrou. Que susto, né, George? Não se preocupe, George. Eu sou um grande especialista em elevadores. Sabia? Os botões do elevador pararam de funcionar. Olá! Bem-vindos ao elevador. Esse elevador é mágico! Não! Ele é ativado por voz. O que significa que só precisamos dizer a ele o que fazer. É muito mais fácil. Olá, elevador. Eu preciso ir ao meu escritório para buscar um papel. O elevador voltou a funcionar. Viva! Segundo andar. Escritório do Mel. Mas não os levou até o escritório do Papai Pig. Não! É para o meu escritório. É o meu desejo. Sexto andar. Escritório do Queijo. Eu adoro queijo. Mas eu falei bem claro. Décimo sexto andar. Aquário. Elevador mágico bobo. O elevador parece não entender a voz do Papai Pig. Vou tentar. Vai para o escritório do Papai rápido. Último andar. Terraço. Não, terraço. É o escritório do Papai. A Peppa e a sua família continuam tentando chegar ao escritório do Papai Pig. Mas o elevador mágico vai parando nos andares errados. Tchau, tchau. Em andares assustadores. Olá. E até não andar com festa. Olha. Mas nenhum deles é o andar certo. Até que... Meu escritório. Viva. Olá, mamãe Pig. Nós tivemos só um pequeno probleminha com o elevador. Estaremos logo aí. Olha. A Peppa e o George adoram o elevador mágico. Não, a Nina não. Mas o Papai Pig prefere usar as escadas. Hoje a Peppa e a Peppa e os seus amigos vieram ao Parque de Aventuras Especial. Vamos, Edmund. Você consegue. E é muito divertido. E é muito bom, Edmund. E é muito bom, Edmund. Nesta sala tem uma barra de equilíbrio. Eles têm que atravessar a C e cair na piscina de bolinhas. Se vocês trabalharem juntos, em equipe, conseguirão passar pela barra até o final sem cair nas bolinhas. Eu sou boa em me equilibrar. Me sigam. Agora, o George, a Peppa e o Edmund elefante devem atravessar a barra de equilíbrio. Mas o Edmund achou a barra de equilíbrio um pouco difícil. Tente andar de lado, Edmund. Nós podemos tentar juntos. Viva! Todos conseguiram atravessar a barra de equilíbrio. Agora, eles precisam atravessar esta sala. Isso parece complicado. É igual o balanço no parquinho, Emily. Olha só! A Peppa é muito boa em balançar. Oba! Segura firme, George. É a sua vez, Edmund. Mas o Edmund elefante está um pouco nervoso. Por que não vamos juntos, Edmund? Que nem uma equipe. É uma boa ideia. É! Viva! Nós conseguimos! Obrigado, Emily. Todos conseguiram atravessar balançando. Bom trabalho em equipe, pessoal. Só falta mais uma sala. Esta é a última sala. Mas não há como atravessar a piscina de bolinhas. Não podemos pular tão longe. E não tem nada pra gente se pendurar. Esta sala é como um quebra-cabeças. Ninguém sabe como resolver o quebra-cabeças e atravessar. Eu tive uma ideia. Mas o Edmund elefante é muito bom em quebra-cabeças. Eu sou muito esperto. Vocês sabiam? Todos conseguiram atravessar o parque de amigas. Você é muito esperto mesmo, Edmund. Edmund? E o Edmund elefante mal pode esperar para fazer tudo de novo. Eu acho que está no mudo. Não podemos ouvir você. Hoje, a Mamãe Pig está numa videochamada. Bom, retomamos mais tarde. Enquanto isso... Desculpa. Eu vou tirar o seu nome. Eu vou tirar o seu nome, Edmund, tá, pessoal? Olá, Mamãe. Estamos entediados. Você pode brincar com a gente? Ê! Eu estou um pouco ocupada. Estou numa videochamada. Queremos fazer uma videochamada. Por que você não pede para o Papai Pig fazer uma para vocês, Peppa? Vamos, George! O Papai Pig fez uma videochamada. O Papai Pig e a Mamã Pig. Olá, Peppa. E olá, George. Eu quero aparecer na tela, George. George, está ouvindo? Onde está a Peppa? Estou aqui. A Peppa entrou na chamada usando o tablet do Papai Pig. Retomando. Vavá e vovozinho. Retomando? Do que ela está falando? Eu acho que é um desses botões aqui. Vocês viraram robãs. E o George é um boneco de neve. E eu sou um boneco de espaguete. Existem muitos filtros engraçados para escolher. O que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Opa, assim está melhor. Para onde você vai, Peppa? Agora há duas Peppas na videochamada. Peppa, está fazendo um pouco de eco. Vamos chamar a mamãe. Você está no mudo. Isso até eu sei o que é. Desculpa, pessoal. Onde é que está o papai? Estou aqui. Dinoxauro! Agora todos estão na videochamada. E todos viraram Dinoxauro. O jantar está pronto, pessoal. Então é hora de desligar. Tchau, papai e vovô. Tchau, até logo. Tchau. Eu acho que já chega de computador. Nós retomamos mais tarde. Quatro ingressos, por favor. Quatro pipocas, por favor. Quatro bebidas, por favor. Hoje, a Peppa e a sua família estão no cinema. O livro favorito da Peppa virou um filme. George Bobinho, não vamos ver aquele filme de fantasma assustador. Vamos ver um filme muito divertido. E você não vai sentir medo. Filmes de fantasmas assustadores são apenas para os adultos. Com licença, perdão. Com licença. No cinema, os assentos ficam fechados quando não estão sendo usados. Mas o assento do George se fecha mesmo quando ele está sentado. Com licença, passando. Cuidado com os pés. Felizmente, a Dona Coelha tem um assento especial para ajudar o George. Obrigada, Dona Coelha. Por nada. Divirtam-se. Quem derrubou pipoca no chão? O George não gosta quando apagam as luzes do cinema. O George também não gosta do som alto. Olha! É o vilão! Medo! Ah, não. O George acha que o vilão do filme é muito assustador. Acho que a gente deve levar o George para fora. Mas não podemos perder o filme. Ah! A Peppa pensa numa maneira de tornar o vilão menos assustador para o George. Olá, George. Sou eu. Eu estou apenas fingindo ser um vilão nesse filme. Eu não sou assustador de verdade. Não é assustador? Não! E esta varinha mágica vai proteger você ainda mais. Além disso, no final da história, todos viverão felizes para sempre. Feliz! Desculpe! Todos adoram ir ao cinema. E o George adora os filmes com finais felizes. Hoje, a Peppa vai à toca da Rebeca Coelho. Tchau, mamãe! Hoje, a Peppa já está na toca da Rebeca Coelho. Ela veio jogar um novo videogame chamado... Pega a cenoura! Pega a cenoura! Você quer jogar? Sim, por favor! Eu sou incrivelmente excelente em jogos. Opa! A Peppa não sabe como começar o jogo. Eu sou incrivelmente excelente em jogos. Mas talvez fique mais divertido se você começar o jogo, Rebeca. Ah, claro! Eu já sabia! Primeiro, você escolhe o seu coelho. Depois, vai pulando e pega a cenoura. Ah, tá! A Peppa é incrivelmente excelente em videogames. Mas talvez precise de uma ajudinha com isso aqui. Como você pega as cenouras, por favor, Rebeca? Ah, sim! Ah! É! Sou boa nisso! Oh, não! Minha vez! É! A Rebeca Coelho é incrivelmente excelente neste jogo. Nossa! Você é muito boa em pegar cenouras, Rebeca! É que eu já pratiquei muito. Você quer jogar juntas agora? Podemos ser um time. Ah, sim! Uhul! Peguei! Isso! Aqui tem uma! Mais uma! É! Cresouras! Novo recorde! Viva! A Peppa e a Rebeca formam um ótimo time. Clousey! Robby! O que estão fazendo? Oi, meninas! Vocês viram os gêmeos? Eles fugiram com o nosso almoço. Oh! Nós vamos pegá-los! Somos boas em pegar cenouras! E bebês coelhos! Achei um! Rosy! Rosy! Peguei você! Aqui tem mais um! Robby! Peguei você! Ainda está boa! A Peppa e a Rebeca são ótimas para pegar cenouras! Viva! Viva! O almoço está salvo! Ufa! Na verdade, a Peppa e a Rebeca são incrivelmente excelentes em pegar cenouras! Hoje, a Peppa e os seus amigos vão à loja de doces! Oi, Dona Coelha! Eu gostaria de comprar tudo na loja de doces, por favor! Aqui está a minha moeda! A Peppa e os seus amigos têm cada um uma moeda para comprar um doce! E aqui está a minha moeda! E a minha! E a minha! Nossa, mas quanto dinheiro! Só que acho que não é o suficiente para comprar todos os doces maiores! Ah, tá bom! Uma moeda é perfeita para experimentar minhas novas máquinas de fazer doces! Uuuuh! Basta escolher uma máquina, colocar uma moeda aqui... E apertar o grande botão vermelho! Hum, tirinhas de morango! Mas morangos são frutas e não doces! Meus doces são feitos com frutas deliciosas e de unidade! São muito mais saborosos e saudáveis! Que morangos deliciosos! Eles parecem com cabelo! Você tem razão! Eu fiz um rabo de cavalo de morango! Minha vez! Minha vez! A Emily Elefante encontrou uma máquina de pirulito de arco-íris! Nessa máquina, você tem que apertar os botões para escolher seus sabores de fruta favoritos! Hum... Amarelo de banana! Hum! Que tal maçãs vermelhas? Hum! E frapoesas cor-de-rosa! E mirtilos azuis! E maçãs verdes! Você gosta de todos os sabores! Sabor de frutas! Olha! É uma tigela grande que gira! Essa é uma máquina de algodão doce! Você pode colocar sua moeda e experimentar! Nossa! Tem gostinho de coco! E parece muito com você, Suzy! E agora vai parecer com você ainda mais, Suzy! O que é aquilo? Só há uma maneira de descobrir! Mas eu pensei que fosse uma máquina de doces! Não uma máquina de moedas! Eu posso usar isso para comprar doces de verdade? Você não precisa! Essa moeda é um doce, Peppa! É uma moeda de chocolate! Chocolate! Viva! A Peppa adora os doces da loja de doces! Todos adoram os doces da loja de doces! Hoje a Peppa e o George estão no parque de diversões! Olá, Peppa! Oi! Você já brincou numa casa maluca antes? O que é uma casa maluca? É uma casa especial de parque de diversões que tem muitas salas bobas e corredores engraçados! George, podemos entrar na casa maluca? Por favor! Por favor! Olá, Dona Coelha! Duas para a casa maluca! Para entrar na casa maluca, a Mamãe Pig deve comprar ingressos com a Dona Coelha! Mas os ingressos custaram mais do que a Mamãe Pig imaginava! Obrigada, Mamãe Pig! Divirtam-se! Viva! Essa aqui é a ponte balança, mas não cai! Podem atravessar para ver o resto da casa divertida! A Peppa está atravessando a ponte devagar e com muito cuidado! Mas o George acha mais divertido atravessar rápido! Seu jeito é muito melhor, George! É! Meus parabéns! Agora é só vocês seguirem as setas! Por aqui, George! Esses espelhos são tão estranhos! Os espelhos da casa maluca fazem a Peppa e o George parecerem muito bobos! Esse espelho me deixa tão alta! E parece que você tem uma cabeça muito grande, George! E esse faz você parecer muito redondo! Redondo! E esse espelho me faz parecer com a Dona Coelha! Isso é porque eu sou a Dona Coelha! Agora vocês podem me seguir até o Túnel Tornado! O Túnel Tornado gira e gira sem parar! Uuuuh! E venta muito! Olha! Depois do Túnel, a gente desce pelo Escorrega! Escolrega! Eu ajudo você, George! O que será que estão demorando tanto? Espero que não estejam perdidos! Como foi lá? A casa maluca é muito maluquinha! Que maluquice! Todos adoram a casa maluca! Porque a casa maluca é muito maluquinha! A Peppa e a sua família vieram à loja de balões para comprar um balão especial para uma festa no jardim! Dona Coelha! Viemos buscar nosso lindo balão ecológico, reciclável e amigo do planeta... Olha! Balão! A loja de balões está cheia de balões! Dona Coelha! Pai! 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 Oi! Vocês me encontraram! Eu estou perdida no meio dos balões desde terça de manhã! Já deve ser hora do almoço, não? É... Quarta-feira, Dona Coelha! Ah! De qualquer forma, aqui estão todos os seus lindos balões ecológicos recicláveis, prontos para a festa! Não! Mas encomendamos apenas um! Uau! Mas aqui diz o seguinte, são mil balões para a festa da mamãe Piggy! Ah! Mas não precisamos de tantos assim e não podemos desperdiçá-los! O que nós vamos fazer? Já sei! Vamos compartilhar os balões! A Peppa e a sua família estão dando balões para todos na cidade! Um para você! Obrigada! E uma para cada uma de vocês! Aqui está! Balão vermelho! Um verde para você! Ufa! Faltam apenas 992! Pelo jeito isso não vai acabar nunca! Opa! E ainda temos que organizar a festa! Eu tive uma ótima ideia! Peguem alguns balões e me sigam, por favor! E aí? É! 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 É hora da festa! E todos estão começando a chegar! Olá, Suzy! Pegue o seu balão! Obrigada! Foi! 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 A Dona Coelha usou os balões para transformar a festa no jardim numa festa de balões! A Dona Coelha pode fazer qualquer coisa com o balão! Ou qualquer um de vocês! Aqui vai! Ele parece comigo! E este parece comigo! Essa é a corrida de balões! Cuidado, papai! E não se preocupe se estourar o balão! Porque nós temos muitos sobrando! Põe! Põe! Todos teriam adorado a festa no jardim da Mamãe Pig! Mas todos adoraram ainda mais a festa com balões! Tudo bem! Lá vou eu! Hoje, a família da Peppa está brincando de esconde-esconde! Está na vez da Mamãe Pig procurar! Achei você! Ah, não! Eu acho que vou ajudá-la a achar a Peppa e o George agora! Eu nem imagino onde eles possam estar! Vamos procurar na cozinha! Perto do bule de chá! Conseguimos, George! Somos os melhores de todos os tempos! A Peppa e o George estão procurando um novo esconderijo! Vamos nos esconder no armário! Embaixo da escada! Este pode ser o nosso esconderijo secreto! Uau! Ah, poxa! Onde será que eles estão, Papai Pig? Acho que nunca vamos encontrá-los! A Mamãe e o Papai estão nos procurando por todos os cantos! Nós teremos que continuar procurando, Mamãe Pig! Vão aparecer... Um biscoito? A Peppa e o George ficam no esconderijo secreto por um tempinho! E depois, por um bom tempo! E acabam ficando por um tempão! Eu acho que eles nunca vão nos encontrar! Tive uma ideia! Que tal a gente pegar alguns brinquedos para se distrair? Aqui não estão! Nem aqui! Nem aqui! Nem aqui! Vai! Continue procurando! Onde é que eles estão? A Peppa e o George estão levando muitos brinquedos para o esconderijo secreto! Vamos lá, vocês dois! Apareçam! Ué! Cadê eles? De onde veio isso? Papai Pig! Você está bem? Bom, é a sua vez de passar o aspirador de pó! Prontinho! Bem melhor! De Nhoxauro! Onde você acha que a Peppa e o George estão? Não estão embaixo da escada, com certeza! A Peppa e George devem estar no melhor esconderijo do mundo todo! Todos adoram brincar de esconderijo! Todos adoram brincar de esconde-esconde! E a Peppa e o George adoram o esconderijo secreto deles! Hoje, a Peppa e a Suzy estão brincando na casa da árvore! Oh, olá, Suzy! Entre, por favor! A senhora é tão... Terrivelmente gentil! Elas estão brincando de adultas! Vamos tomar uma xícara bem grande de chá! Nossa! O clima está tão estranho hoje! Não acha? Alguém está na porta! Desculpe interromper! Sua mamãe veio para levar você para casa, Suzy! Mas eu queria tomar gel da tarde como os adultos! Podemos fazer uma festa do pijama na casa da árvore? Por favor! Claro que podem! Você e Suzy podem dormir na casa da árvore e o vovô Pig e o acamparemos aqui para cuidar de vocês! A Peppa e a Suzy estão muito animadas para a festa do pijama na casa da árvore! Aqui estão os sacos de dormir, travesseiros, muitos brinquedos fofinhos, E o melhor de tudo, um abajur especial de estrelas! Uh! Nossa! Tcharam! Tudo pronto! Acho que não preciso disto! O vovô Pig também está animado para dormir na barra! Bom, talvez eu precise! Depois que conseguir montar! Agora é hora de dormir! Então a vovô e o vovô Pig estão indo para a barraca! Boa noite, meninas! Estaremos aqui se precisarem de nós! Oh! Olha, Suzy! A minha sombra é muito grande! Uh! A minha é um pacarinho! E a minha é uma borboleta! Uh! 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 É um barulho muito alto! Vovô Pig! Precisamos de você! Está tudo bem com vocês? Tinha um barulho muito alto! Nossa! Minha moça! Minha moça! Será que é um monstro? Oh! Não tem monstro aqui! Apenas o vovô Pig roncando! A Peppa e a Suzy adoram dormir na casa da árvore! Oh! Mas o que é isso? Minha moça! Oh! Mesmo com o ronco do vovô Pig aí ao lado! Cavou um buraco! Hoje, a Peppa e o George estão brincando na caixa de areia! A Peppa está brincando com carrinhos de brinquedo! Ela tem um caminhão de bombeiros, uma ambulância, uma escavadeira e... George! Cadê o carro de polícia? O carro da polícia está perdido na areia! Onde você o deixou, George? Carro de polícia! Está tudo bem! Vamos encontrar juntos! Será uma... Aham! Uma aventura! Aventura! A Peppa e o George brincam que estão num grande deserto arenoso! Vamos de caminhão de bombeiros! É! A Peppa e o George usam o caminhão de bombeiros para vasculhar a areia! Quente! Ufa! Eu também! Vamos, estou com sede! É! Sorte a nossa que a mangueira está... Cheia de sopa de laranja! A Peppa e o George adoram suco de laranja! Vamos! Ainda precisamos encontrar o carro de polícia! Está lá! Isso está aparecendo... Carro de polícia! Eu disse que encontraríamos... Eu disse que encontraríamos... Viva! Aventura! Agora só temos que desenterrar... Pip, 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 pip... Isso vai demorar um montão! Aonde você vai, George? Você virou um gigante! Você viu isso? A Peppa e o George encontraram o carro de polícia! Pim, pip, pip, pip... Pim, pip, pip... Você sabe onde está a escavadeira, George? Puxa, parece que eles terão que embarcar em outra aventura E encontrar a escavadeira Muito legal, não é, Peppa? Papai, viemos escolher sapatos para o George, não pra você Ah, é Hoje o George vai comprar sapatos novos Olá, Dona Coelha Precisamos de sapatos novos para o George Os sapatos do George estão muito velhos É, você está com sorte, a sapataria tem muitos sapatos Encontraremos um par perfeito para o George Viva! Primeiro, precisamos medir seus pés Coloque seu pé nesta régua, por favor A Dona Coelha está medindo o pé do George para encontrar sapatos do mesmo tamanho Seus pés são muito pequenos São muito pequenos porque o George é um bebê Não, Tio O George disse que não é um bebê Sigam-me Nós colocamos todos os nossos sapatos muito pequenos bem aqui De quais sapatos você gosta, George? Sapatos! Esses são sapatos de boliche O George adora jogar boliche E adora sapatos de boliche Tem certeza de que quer esses sapatos, George? Esses são sapatos de sapateado Esses são sapatos de sapateado Eles fazem muito barulho O George adora fazer barulho Talvez faça barulho demais Sapatos! Esses são sapatos de palhaço O George adora sapatos de palhaço Eles são grandes demais E o George é pequeno demais O George experimentou muitos sapatos Sapatos altos Sapatos pequenos E até sapatos bobos Mas não escolheu nenhum deles Sapatos! Dinoxauro! São chinelos, George Eles não são sapatos Sapatos! Esses são iguais aos seus sapatos velhos Sapatos! O George quer sapatos novos Que sejam como os seus sapatos velhos Muito bem Nós vamos levá-los, Dona Coelha Dona Coelha? Ufa! Estou aqui embaixo Sapatos! O George amou seus sapatos novos E ele adora sapataria Todos adoram a sapataria Um super strike para um super jogador Hoje a Suzy Ovelha está dando uma festa no boliche Eu quero fazer um super strike também Eu sei como fazer isso Já joguei boliche muitas vezes Então você pode mostrar a todos o que fazer, Peppa Está bem Temos que tirar fotos para pôr no placar Fiquem na frente da câmera e digam X X Perfeito! É nesta pista que vão jogar Agora, cada um escolhe uma bola de boliche E aí joga direto para frente Assim! Eu quero tentar Eu gosto Dessa aqui A bola rosa é muito pesada Tente essa outra para ver É mais leve Caramba! Alguém perdeu uma bola? Eu só não Agora eu vou tentar A bola de boliche que o Pedro Pônei jogou Rolou para a canaleta ao lado da pista Opa! Minha vez! Uau! A Suzy Ovelha, o Pedro Pônei e o Gerald Girafa Ainda não sabem como jogar boliche Não se preocupem Precisamos encontrar uma maneira melhor de jogar Por que vocês não tentam com as grades de proteção dessa vez? É outra maneira divertida de jogar Agora você tenta, Pedro Tudo bem Mas eu não quero que a minha bola de boliche fique Sem problema Você pode usar uma rampa para fazer a bola rolar em linha reta A Befa e os seus amigos estão se divertindo muito jogando boliche a sua maneira Mas a Suzy Ovelha ainda quer fazer um super strike Muito bem, crianças Essa é a última jogada Boa sorte Olhem só! A Suzy Ovelha vai jogar de costas Um super strike para um super jogador A Suzy Ovelha conseguiu um super strike A Suzy Ovelha adora jogar boliche Todos adoram jogar boliche Hoje as crianças vieram ao ateliê de cerâmica para a festa de aniversário do Gerald Girafa Senhor Touro Ei, não fui eu É sério Olá, pessoal Por aqui Tenho de não quebrar nada, Senhor Touro Opa Vocês podem pintar qualquer cerâmica do ateliê Como vocês quiserem A única regra aqui é se divertir Vou pintar uma caneca para a mamãe e para o papai Ah, eu também Eu também Também vou Eu também O Gerald Girafa é muito bom em pintura Ficou incrível, Gerald Obrigado, Peppa O que você está pintando? Eu estou pintando uma girafa também Eu também Eu também Eu também Todos querem pintar uma girafa Assim como Gerald pinta Me diz, Emily Como se pinta uma girafa? Eu não sei Eu estou copiando a Suzy Eu estou copiando da Peppa E eu estou copiando do Gerald Todos os amigos da Peppa estão copiando uns aos outros Já terminei Eu terminei também Terminei Eu também Pronto O meu ficou torto O meu também É porque vocês estavam copiando de alguém Que já estava copiando de alguém Vocês se divertiriam muito mais se pintassem o que quisessem pintar Desculpe Vou pintar isso aqui Parece com o barco do meu papai Eu vou pintar uma tigela para os óculos da vovó Ela sempre perde Eu vou pintar um bolho para minha mamãe com uma tromba bem grande E eu vou fazer uma poça de lama para o meu pai Todos estão pintando alguma coisa totalmente especial E se divertindo enquanto fazem isso Papai, olha a minha pintura Eu pintei isso Eu fiz para você, papai Olha, Peppa Está parecendo uma grande poça de lama Todos adoram seus presentes de cerâmica pintados à mão Olha, eu acho que você poderia aprender um pouquinho com as crianças, Dona Coelho Com certeza Está bem Dessa vez fui eu Foi mal Hoje a Peppa está brincando com seus blocos de montar Opa Cuidado, George Essa cidade é bem pequenininha E você é um dinossauro gigante Acho que eu tive uma ideia Você quer brincar de gigante, George? O George está muito animado para brincar de gigante com a Peppa Olá, senhor policial panda É um dia magnífico, tranquilo e normal na brinquedolândia E sem nenhum sinal de... Olá Eu sou a gigante Peppa De um gigante Dois gigantes A Peppa e o George estão brincando de ser gigantes Num mundo de mentirinha feito de blocos de montar Olá, bozarinhos Olá, nuvens Olá, pessoal A nossa bola está presa naquela árvore super alta Nós podemos ajudar Somos gigantes muito altos Opa Cuidado, George Aqui está, Suzy Viva! A gigante Peppa e o gigante George Adoram ajudar seus amigos na brinquedolândia Eles ajudam os passageiros a entrarem no ônibus E ajudam os barcos a ir em um momento muito rápido É a ponte que você quebrou antes Não se preocupe Não se preocupe Nós podemos consertar A Peppa e o George são craques em blocos de montar Eles consertaram a ponte de brinquedo rapidamente Obrigado, gigante Peppa e gigante George Parem! Ah, quer dizer Vão! Viva! Viva! Oh, fominha Também estou com fome Na brinquedolândia A comida é pequena demais para a gigante Peppa e o gigante George Hora do jantar Viva! Então, eles vão comer comida de verdade Cuidado, George Hoje, a Peppa e os seus amigos vão a um passeio escolar Olá, pessoal Quem está pronto para um passeio escolar no meu novo lindo ônibus amarelo? Oh! O que aconteceu com seu velho ônibus azul, Dona Coelha? Ele quebrou no fim de semana Enquanto eu estava fazendo um passeio agradável e relaxante Puxa vida O ônibus da Dona Coelha não pode mais competir Então agora está na oficina para alguns pequenos reparos Este ônibus vai precisar de grandes reparos A Peppa e os seus amigos nunca estiveram num grande ônibus amarelo antes Coloquem os cintos Pronto! E aqui vamos nós Opa! Vamos tentar mais uma vez A Dona Coelha não está acostumada a dirigir o ônibus amarelo O ônibus amarelo está indo rápido demais para a Madame Gazela Dona Coelha, o ônibus amarelo pode tocar música? O ônibus amarelo pode fazer muitas coisas Ele pode fazer isso 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 E também Isso O ônibus amarelo pode tocar música muito alta Será que poderíamos abaixar um pouquinho essa música? É claro, Madame Gazela Por que não cantamos uma música, então? Motorista Motorista Olha o pote Olha o pote Não é de borracha Não é de borracha É de cerveiro Vamos brincar de eu, vejo? Boa ideia Eu vejo com os meus olhinhos Uma coisa que começa com... Ser Um cometa? Não É um coelho? Não É um caminhão bem grande Olá, seu couro Olá A Peppa e os seus amigos chegaram ao destino do passeio escolar Então é hora de descer do ônibus Eu gostaria de ficar no ônibus amarelo o dia todo Não se preocupe Estarei de volta com o ônibus para levar vocês para casa mais tarde Todos adoram andar no grande ônibus amarelo Todos, menos a Madame Gazela Hoje, a Peppa e o George estão ajudando o Papai Pig a arrumar umas caixas velhas O que é isso, papai? Ah, essa é a minha velha e amiga câmera, Peppa Eu aperto o botão, tiro uma fotografia X E ela imprime a foto Olha, estou vendo Eu posso tentar, por favor? Digam X X Agora a Peppa está tirando fotos com a câmera Essa câmera é muito divertida Câmela Divirta-se Mas não tem muito papel fotográfico sobrando, então usem com sabedoria O George adora tirar muitas fotos Minha nossa, acabou o papel fotográfico, Peppa Ah, mas eu gosto tanto de tirar fotos Por que nós não usamos a câmera do meu telefone? Podemos até brincar com os filtros nas fotos Com a câmera do telefone do Papai Pig, o George ganhou um bigode falso Vamos, George, vamos tirar mais fotos A Peppa e o George estão se divertindo muito tirando fotos Usando os filtros, a mamãe Pig ganhou uma coroa de flores Diga X E o vovô Pig ganhou uma cartola muito bonita A Peppa, o George e o Papai Pig vão ao parque para tirar ainda mais fotos Olá, senhor e senhora passarinho Diga X, senhor Tuno X Mas que foto engraçada O Papai Pig quer tirar uma foto com a Peppa e o George perto dos patos Diga um X, pessoal Um, dois, três X A Peppa e o George estão colando todas as fotos do dia no álbum de fotografias Olha essa aqui, George Eba! Mas algumas fotos estão desfocadas As fotos não precisam ser perfeitas Elas só precisam nos lembrar de um lindo dia Todos adoraram tirar fotos E todos tiveram um lindo dia Hoje, a Peppa e a sua família estão no Museu de Ciências Eles estão muito entusiasmados para ver uma exposição sobre imãs Ah, estes não são imãs São peixes Os peixes são feitos de metal, Peppa Então podemos pescados com esses imãs Então podemos pescados com esses imãs Ah, para de pescar Assim como no barco do Vovó Pig É Mas tenham cuidado Os imãs atraem qualquer coisa A Peppa e o George estão pescando muitos peixes de metal E óculos de metal E chaves de metal E todo tipo de objetos de metal Podem devolver meu relógio por favor Opa Desculpa Muito obrigado Tchau Peguei de volta Só que não Use os imãs para levar a slime magnética Até o final da corrida do entorno Que slime magnética? Oh, talvez este botão nos dê a slime Slime Oh Imãs na mão Uou Preparar Já A slime convém pequenos pedaços de metal Para que possa aderir aos imãs Estou ganhando Estou ganhando Oh 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 Eu Não consigo ver quem é o vencedor Oh 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 O que foi isso? Oh Oh Olha, George Mas o que as nossas fotos tem a ver com os imãs? Hum Aham Uou Ah O quadro usa imãs e pedacinhos de metal para que você possa desenhar nas fotos Muito criativo, George Dinossauro O que você acha, papai? Eu estou ótimo, Peppa Oh De novo, não Todos adoram aprender sobre imãs no Museu de Ciências Bom Todos menos o papai Pepe Vamos, equipe do supermercado Eu peguei o carrinho Eu tenho a lista de compras Dinossauro Viva! Hoje, a Peppa e a sua família estão no supermercado Mamãe, já passamos por toda a comida E por que a sua sacola é tão barulhenta? Nós chegamos! Hoje vamos usar uma parte especial do supermercado chamada estação de recarga Mas como vamos levar a comida, mamãe? Aham Com isso Na estação de recarga, cada um traz seus próprios recipientes e os enche de comida Bem, equipe, papai e eu vamos ler a lista de compras Peppa e George, vocês podem encher os recipientes Prontos? Sim! Assim que terminarmos, o prêmio será o almoço Vamos lá! Seu primeiro item é arroz Achei! George, precisamos de alguma coisa para colocar o arroz Essa é uma caixa de ovos, George Ah, não! A Peppa e o George colocaram o arroz na caixa de ovos Próximo, por favor! Cereal Essa não é a garrafa do leite? É perfeito, George! Opa! Derramamos só um pouquinho Obrigada por limpar, dinossauro O próximo é leite A garrafa de leite já foi usada para o cereal Então, ninguém sabe ao certo onde colocar o leite O George acha que eles deveriam usar a caixa de suco Boa ideia, George! Próximo! O próximo é... Suco de laranja Ah, não! A Peppa e o George colocaram o leite na caixa de suco Teremos que usar o saco de arroz, George Balança, 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 balança O último da lista é... Macarrão Vai! Opa! Acho que vamos comer muito macarrão esta semana Agora é hora de levar as compras até o caixa e pagar por elas Nossa, o que vocês têm aí? Nós temos uma caixa de ovos com arroz Uma garrafa de leite com cereal Uma caixa de suco com leite Um saco de macarrão E um saco de suco de laranja O de sempre, então Dinossauro! Ah, e o dinossauro do George comeu um pouco de cereal do chão Hoje, a Peppa e a sua família vieram a Londres para assistir Super Batata, o musical Pessoal, é melhor irmos andando ou vamos perder o início do show Ah, não! Nós vamos chegar lá molhados Não se preocupe Em vez disso, podemos ir de metrô Oba! O trem do metrô é subterrâneo E nunca chove no subsolo E há um mapa colorido que mostra para onde vão todos os trens Parece um espaguete Então, nós estamos aqui E precisamos chegar aqui Podemos pegar o trem azul primeiro E depois... Pegar o trem vermelho Isso! Muito bem, Peppa! Lá vamos nós! Primeiro, a Peppa deve inserir o seu bilhete na catraca Obrigada, robô do bilhete Estou presa! Aguenta firme, Peppa Eu ajudo você Obrigada, Dona Coelha Por aqui, Peppa Sigam todos a faixa azul Eu também estou preso O trem está chegando à plataforma Vindo de um túnel muito escuro E o trem está muito, muito cheio Por que todos estão correndo? Porque eles estão com pressa Geralmente, todo mundo que anda de metrô tem pressa Vamos lá Cuidado onde pisam, hein? Olá, pessoal Bem-vindos a bordo do trem azul Cuidado com as portas Segure-se, Peppa O vagão do metrô balança bastante À esquerda, vocês vão ver o subsolo E à sua direita Vão ver ainda mais subsolo Podem passar para o trem vermelho O trem vermelho é o nosso Cuidado com o vão, George Segurem-se todos Nós chegamos! Nós chegamos! O show vai começar em alguns minutos Vamos perder o início Ah, não vão mesmo! Sigam-me! Vamos chegar ao Super Batata O musical a tempo O meu nome não é... Super Batata! Viva! Super Batata! É! Grande celebridade passando! Abra um caminho para a estrela Obrigado! Sem autógrafos hoje! O Super Batata também está com pressa Todos no metrô estão com pressa É hora de dormir Mas o George não está dormindo Nem a Peppa Ou o Papai Pig E agora? Nós já lemos todas as histórias Para dormir que nós temos Há um livro que nós ainda não lemos Eu estava guardando ele Para uma emergência Uma história muito longa E muito chata Para ajudar os porquinhos sonolentos A dormirem Uma história muito longa E muito chata Para ajudar os porquinhos sonolentos A dormir? É isso aí Essa é uma história muito longa E muito chata Para ajudar os porquinhos sonolentos A dormir História Era uma vez Uma grande heroína Chamada Super Peppa Sim! A Super Peppa Ela passava os dias Ajudando as pessoas do bairro Até que um dia Ela ouviu falar De um gigante saltitante Que não parava De sacudir a cidade O gigante não para de pular Vou ajudar você A Super Peppa Achou o gigante saltitante Dinossauro! Sim, George Dinossauro saltitante A Super Peppa Tentou de tudo Para impedir Que o dinossauro saltitante saltasse Ela pediu a ele Muito educadamente? Isso! Ah! Com licença! Senhor dinossauro! Senhor! Com licença! Eles tentaram Uma canção de mim Essa canção Vai ajudá-la a dormir É tão relaxante Mas a canção Só deu mais energia Ao dinossauro saltitante A Super Peppa Tentou fazer o dinossauro saltitante Tomar um banho morno Eita! Ela o vestiu Com um pijama Bem confortável Ela até tentou Contar as estrelas Um Dois Três Quatro Cinco Foi tudo O que nós fizemos Não tem mais nada Para tentar A história para dormir Ajudou o George A adormecer Viva! Obrigado pela ajuda Eba Bons sonhos Obrigada papai Mas Agora eu perdi o sono Você pode terminar a história? E depois de... É hora do jantar Mas o jantar Acabou queimando Minha nossa Você acha que podemos comer isso? É! Eu acho que Devíamos nos presentear Pedindo comida do restaurante Oba! Nós vamos escolher o tipo de comida que gostamos E ela será entregue na nossa casa Tem comida chinesa Comida indiana Ou japonesa Podemos escolher Esta aqui por favor A Peppa quer pedir comida chinesa Vamos pedir isso e isso E não se esqueça Da surpresa especial A Peppa e a sua família Encomentaram muitas coisas deliciosas O que acontece agora? Bom Primeiro O restaurante tem que cozinhar a comida E depois Eles entregam aqui Ah Mas como eles sabem onde moramos? Eu dei nosso endereço pra eles Quando pedi a comida Mas como vai chegar até aqui? A dona coelha vai trazer na moto dela Olha Está quase chegando Então vamos encontrá-la A Peppa e o George foram para a porta errada Chegou Chegou Aqui está a sua entrega, Peppa Espero que você goste Obrigada Eu tenho que correr Muita comida pra entregar Arroz Macarrão oriental Rolinho primavera E uma surpresa especial pra depois A Peppa e o George não sabem o que é a surpresa especial Hum Eu adoro comer arroz Hum E eu adoro comer o meu macarrão picante É o meu favorito Hum Talvez seja o meu favorito também Posso experimentar? Pode Mas só um pouquinho Eu gostei do macarrão Mas é um pouco picante Macarrão picante não é o favorito da Peppa Agora, experimentem um rolinho primavera de legumes Os rolinhos primavera são meus favoritos A Peppa e a sua família jantaram a comida chinesa que foi entregue em casa Estão prontos pra surpresa especial? Viva! Esses são chamados de biscoitos da sorte Eles têm uma mensagem especial dentro que traz boa sorte Esta boa sorte é super gostosa A Peppa adora comida chinesa para viagem Todos adoram comida para viagem